O Marketplace é bom comprar aqui, é uma excelente iniciativa para nós comerciantes e empresários da Pobla de Barzinho, todos em conjunto podermos potenciar as nossas empresas, divulgar as nossas empresas, os nossos serviços, desde as pequenas empresas às grandes empresas, poderem estar no mercado digital. E desta forma, com um projeto integrado, com um projeto coletivo de todos os comerciantes, de todos os pequenos produtores, de todas as empresas locais, conseguir chegar o mais longe possível. É um projeto muito importante porque nem todas as empresas estão capacitadas com literacia digital, com conhecimento digital, de forma a poderem se instalar no mercado digital. Com esta ferramenta é muito mais fácil os empresários locais associarem-se e conseguirem chegar mais longe. Aderia à aplicação Marketplace, devido a uma oportunidade única que o nosso Presidente da Câmara nos presenteou, de, em pleno confinamento, podermos vender em pleno os nossos produtos a nível local, a nível municipal, as pessoas não terem a necessidade de se deslocarem cá. Entregávamos tudo e entregámos tudo ao domicílio. Os nossos clientes podem ter descontos online, podem ter descontos presenciais, apresentando o cartão Marketplace. A aplicação está visível aos nossos produtos, numa janela online, com os vastos produtos que nós temos. É bom comprar aqui, é bom viver aqui, o povo de Barsim. É bom comprar aqui, é bom comprar aqui, o povo de Barsim.